Música Está no ar o seu programa de artesanato criando ideias E hoje trago para vocês uma peça para você poder carregar junto com aquele porta bebida Que é o porta talher Ele tem dois íperes, um de um lado e outro do outro, nas pontas Aqui você vai colocar aquilo que está na moda, que é a escovinha, o canudo de metal, tem de vidro também Você vai poder colocar de um lado, olha, é todo de plástico por dentro E do outro lado você vai colocar um paninho de boca, um paninho de prato, garfo, faca, o talher Fechou E carrega aí junto com a sua porta marmita, porta bebida Está uma peça bem fácil de fazer Vamos para as medidas? Então está aqui, olha, o que nós vamos precisar Um tecido principal, que é o tecido que vai ficar para fora Ele é de 30 por 28, tá? 30 por 28 Sempre tomando cuidado com a estampa, né? Eu acabei colocando essa estampa de lado para que ela não ficasse de um lado de ponta cabeça Então eu coloquei ela de lado, então cuidem com a estampa Qualquer coisa vocês podem estar fazendo aí uma emenda, né? Mas, olha, então ele é 30 por 28 o tecido principal 30 por 28 o tecido de dentro A tira de mão, ela é de 30 por 5 A abinha, eu fiz dois tecidos de 10 por 10 em um pedaço de manta, né? E o forro, gente, são quatro, tá? Porque como são dois íperes, então vai dois forros para cá e dois forros para lá Então o forro ele é de 30 por 13, quatro vezes Ok? Então, gente, as medidas vão estar todas aqui na descrição do vídeo Vai estar também na TV Paraná, tá? Mas eu, como eu acabei de falar, vocês podem aí voltar o vídeo e anotar essas medidas É assim, gente, ó Primeiro pega o tecido principal, que é de 30 por 28, né? E a manta, gente, quando eu falo a manta sempre maior, é isso daqui, ó Você cortou o tecido, coloca em cima e corta, deixando mais ou menos um dedo, né? Dois dedos de cada lado E agora nós vamos passar uma costurinha aqui de segurança Tira o excesso da manta Essa costurinha aqui de segurança é só na pontinha, não é um pé de máquina, tá? É só para fixar o tecido na manta Ok? Então, gente, se atentem bem ao lado do 30 e ao lado do 28, aqui é o 30 Então, no lado do 30 eu vou achar o meio dele Já achei o meio E vou fazer a abinha, porque eu já vou anexar a abinha ali antes que a gente faça uma caquinha, né? Pode ser uma abinha quadrada ou uma abinha redondinha Então, o que você vai fazer na redondinha? Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó Se eu quiser ela redondinha, eu dobro ela aqui Eu posso pegar um cone de linha Faço um redondinho aqui, ó E corto Ok? Só em um lado O outro lado eu vou deixar ela redondinha Ela quadrada Coloco a frente, com frente jamais, esquecerei E vou costurar toda a volta, deixando uma abertura embaixo Inicio com o nó Tiro o excesso Desviro Quem não quiser rebater uma costurinha aqui, não precisa, tá? É só passar um ferrinho bem bacana Eu vou rebater Onde nós encontramos o pique, eu vou achar o meio dessa aba, ó E vou já passar uma costurinha segurando ela Certo? Agora nós vamos colocar o zíper Então, ó Eu pego aqui, ó O lado da frente virado pra cima O meu zíper virado pra baixo E uma das peças que é do forro Que ela é de 30 por 13 Aqui Vou rebater essa costura aqui Ó, viro ele pra cá Puxo E já vou rebater Uma costura aqui Lembrando de puxar a aba pra cima, tá? Certo? Agora eu vou pegar aquele meu outro tecido Que é o tecido de forro Que é a mesma medida de 30 por 28 Eu vou pegar esse outro lado do zíper aqui que sobrou Ó, essa daqui não vai manta, tá? Porque senão vai ficar uma peça muito grossa Então ela não vai a manta A manta vai só no tecido principal Então, ó, outro lado Deito aqui frente com frente Jamais esquecerei Vou dar uma olhada aqui, ó E coloco a outra parte do nosso forro Que é de 30 por 13 E vou rebater essa costura Ok, ó Mesma coisa Puxo pra cá E vou rebater essa costura aqui Pra segurar o forro Por que a gente rebate essa costura? Porque é zíper, né? A hora que você abre e fecha Ele enrosca no forro Então é bom sempre rebater essa costura Quando possível Certo? Ó, então nós fizemos por enquanto um lado Ok? Agora nós vamos pra um breve intervalo E já voltamos Até já Voltamos Gente, ó Nós fizemos aqui um lado, tá? Colocamos o zíper já Com a abinha de um lado Agora eu vou pegar esse mesmo tecido principal A outra ponta dele Coloco ele aqui na minha mesa Esqueço tudo que eu fiz aqui, tá? Coloquei ele aqui Vou pegar o meu outro zíper Coloco aqui Uma parte do forro Porque foram quatro, né? Que a gente cortou Foram quatro E usamos duas aqui E duas aqui Essa daqui Ela é de 30 por 13 Frente em frente Jamais esquecerei E rebato essa costura aqui Ó, a mesma coisa Agora eu puxo esse forrinho pra baixo E vou rebater uma costura Ok? Agora, gente Nesse forro aqui, ó Que foi costurado na primeira parte Eu vou pegar essa parte do zíper, ó E vou deitar nele aqui, ó Tá? Frente com frente, ó A outra partezinha No mesmo forro Aí eu pego a outra parte Última Coloco por cima E rebato essa costura Ó, gente Então pra rebater Eu vou ter que abrir o zíper Viro o meu forrinho pra trás E rebato essa costura aqui também Quem não tiver aí o plástico Gente, esse plástico aqui Ele é... É blackout, tá? Aquele de fazer cortina Tem lojas que vendem plástico pra toalha de mesa Pode ser Tem um tal do bagum também Pode ser Ou pode ser o próprio tecido, tá? É tecido normal de tricoline O forro Certo? Agora nós vamos colocar o zíper Então eu venho aqui, ó Como eu sempre explico Do meu lado direito Eu vou tirar o trilho Um pedaço do trilho só Entro com o zíper do lado direito Até o rumo ali onde eu cortei Eu tenho que dar uma olhadinha, ó Pra ver se tá rumo a rumo aqui Ok? Coloquei de um lado Agora eu vou colocar aqui do outro Se eu quiser que o zíper Entre de lado contrário, né? Que fique assim, ó Então você se atente agora nesse momento Eu quero que ele fique tudo do mesmo lado Então eu venho do mesmo lado, ó Abro Tiro o trilho do lado direito Entro com o zíper do lado esquerdo Engato, seguro E puxo Ok? Então, ó Por enquanto Aconteceu isso aqui Nós vamos pegar a tira Já vou deixar pronta A tira de mão Que é de 30 por 5 Dobro Até o meio Dobro até o meio E dobro mais uma vez E rebato uma costura Aí você vai ver onde que você vai colocar, tá? Cada um tem um lugar de adaptar aí Eu vou colocar aqui, ó Bem abaixo do zíper, tá? Já mostro pra vocês Ó, coloquei bem abaixo do zíper Porque depois ela fica nesse rumo aqui, ó Ok? Então, ó Fiz isso daqui Eu viro do lado avesso E vou deixar minha peça já limpinha Pra poder fechar ela, né? Ó, virei do lado avesso Aí é igual sujinho e limpinho, gente Forro com forro Forro com forro E manta com manta, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou juntar todo mundo Fazer a limpeza dela aqui, ó E a gente vai pra um breve intervalo E já voltamos Até já Voltamos Ó, gente Então, ó Se você precisou fazer a limpeza, né? Faça a limpeza aí Porque às vezes fica um tecido meio tortinho, né? Na hora da costura Eu coloquei, gente O zíper pra dentro, tá? Você pode colocar ele total pra fora Que seria dentro do forro Ou ele todo pra dentro do tecido Que é o tecido principal aqui Eu coloquei eles todos pra dentro Pra vocês verem como que fica Essa peça aqui, ó Eu coloquei ele pra fora Ó como que fica, ó Então, é Cada um vai ficar de um jeito Né? Aí você vê qual o melhor você gosta Então, ó Feito isso, ó Forro Forro E a manta O corpo principal Nós vamos começar a costurar aqui pelo forro Deixando uma abertura Lembrando, gente Que é plástico, tá? O plástico Você tem que ter um pezinho especial de teflon Que é esse que eu tô usando na máquina Ou pra quem não tem, né? Um pé de plástico Pode colocar uma fita crepe embaixo Porque senão vai grudar, tá? Aí você não consegue costurar Certo, ó Então nós fechamos a peça inteira, ó Foi todinha fechada E deixei uma abertura Agora eu vou tirar os excessos Excesso de zíper O plástico, gente Às vezes eles andam, ó Ó como andou aqui, ó Tecido também Não é só o plástico, não Tecido também anda Certo? E agora com muito cuidado Tem que desvirar a peça Por que muito cuidado? O plástico, se você forçar ele, ele rasga, né? Então, ó Eu coloco a mão aqui dentro Abro o meu zíper Abro o zíper lá embaixo também Puxo esse plástico aqui, ó E venho passando ele aqui pra cá, ó Eu deixei uma abertura bem grande Pra não correr o risco de rasgar, né? Gente, é o mesmo jeito de fazer a sujinha e limpinha Porém Ela não vai manta dos dois lados, né? Ó, vocês vão ver que ela dá um detalhe aqui Um tipo, um pique Né? Onde você coloca o zíper dessa forma Ele fica como se fosse um pique Eu, particularmente, gosto do zíper todo pra dentro do forro, tá? Então, pra quem for fazer aí, ó Faz os dois jeitos pra você ver Porque outro dia uma colega nossa Tava com problema na hora de colocar o zíper Ó, abriu ela aqui, ó, gente Vem Ajeita aqui Vem, ajeita aqui Né? Vamos fechar aquela abertura do plástico O plástico, quem tiver problema aí For um plástico mais grosso Ele só assenta se você passar um secador de cabelo nele Porque daí ele dá uma aquecida E fica mais fácil Mais maleável, né? Ó, aí você dobra aqui, ó E rebate essa costura Bem fininha, tá? Bem na ponta Ok? Então, agora é só encaixar ele todinho lá pra dentro Empurrar E terminamos a peça Tudo que é plástico Ele requer umas esticadas diferentes Porque você tá usando um plástico que não cede Com um tecido que cede, né? Aí, gente, ó Você vai lá, vai baixar o meio Vai colocar um tic tac Ou se você for colocar aquele botão de imã E vai fechar aqui E tá pronta a nossa peça, tá? Aí No tecido sublimado E no tecido de tricoline Ok? Aí é só fechar aqui, ó Coloca o tic tac aqui por dentro Fechou E tá pronta a nossa peça Quero deixar aqui um beijo pra vocês E dizer que semana que vem tem outro vídeo novo por aí Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho